A Câmara de São Paulo sediou na última sexta-feira o evento Mulheres Virtuosas, uma noite de homenagens e orações. A cerimônia reuniu mulheres políticas, líderes religiosas e representantes de igrejas evangélicas da capital e da região metropolitana. O evento teve o apoio do vereador Jorge Wilson Filho. Ele falou sobre o papel das mulheres na família e na sociedade. Muito importante, essa que é a maior casa de leis da América Latina, tem que sempre estar colocando a mulher em sua posição de destaque. Eu costumo brincar e não é brincadeira hoje mais. O pessoal falava muito sobre a mulher estar ao lado do homem. Eu digo que ela está na frente. Eu digo que está na frente quando nós temos as mulheres junto conosco, as coisas andam muito mais rápido. Então, temos sim que estar dando palco para essas mulheres aqui, nessa casa de leis que é tão importante para a cidade de São Paulo e para o país como um todo. Quem também esteve presente foi a vereadora licenciada e atual secretária estadual de políticas para as mulheres, Sonaira Fernandes. Hoje nós estamos aqui mais uma vez na nossa querida casa, que é a Câmara Municipal, numa sessão presidida pelo vereador Jorge Wilson, que traz ainda para o mês das mulheres essa comemoração. Então, hoje nós teremos aqui a representatividade de mulheres, representando esse segmento, seguindo ainda a frente que nós aprovamos aqui. Agora o Jorge Wilson, o vereador Jorge Wilson, está tocando essa frente para dizer que nós mulheres, que temos o segmento cristão, nós também temos a nossa importância na sociedade. A noite foi de orações, de louvores e de homenagens. A apresentação ficou por conta da radialista Ione Borges, que falou sobre a importância do mês das mulheres ser comemorado no Legislativo paulistano. Eu acho que o Legislativo perceber faz com que toda a comunidade também possa olhar para isso com um olhar de valor, e ver a mulher realmente como ela tem que ser vista na sociedade, com todo o valor que ela tem. Simplesmente maravilhoso, maravilhoso a gente poder contar com o poder público, nessa oportunidade de trazer essa divulgação, esse meio de contato, porque afinal de contas a gente luta pela causa da outra, não é verdade? Estamos aqui na luta para todos estarem bem.